Eu quero o que te chama mais a atenção. Qual é o pai dos outros, Fernanda? Um dos momentos que eu comentei, e ali eu comentei, ela não gosta de se complementar, ela não se beija, ela não gosta de se forrar o físico, ela não demonstra o sentimento dela, mesmo quando eu pergunto, ela também tem jeito de falar, ela não gosta de se demonstrar. Mesmo quando eu pergunto, ela tem dois termos mais bons também. Ela se encontra com um irmão ruim, eu não gosto, eu não gosto muito de se. E quando ela fica numa situação típida, ela começa a tocar, a pegar as mãos, o cabelo, e puxa o pé pra trás, e se balança, ela se incomoda, assim. E o pai se chama a atenção dois anos atrás, ela se chama uma doença de resistência, a gente foi morar com o pai dela. E ela voltou a fazer a gente na cama, ela não quer dar sono, ela chorava bastante, e ela não queria que ela fosse, ela não queria ir embora da minha casa, que é a casa da avó. Eu queria ir embora da minha casa, não queria ficar aqui, chorava. E isso foi, chamava isso, porque desde pequena ela nunca tinha esse tipo de comportamento. Então, a mudança foi muito pronta pra ela, assim. Léa, você estava escrevendo, Fernanda, são duas mudanças. A mudança, primeiro, quando vai uma amiga, nós sabemos como trabalhar essa perda da amiga. Segundo, a mudança, que é outra adaptação, ela também não soube. Isso são sinais pontuais. Não estou dizendo assim, mas agora o psiquiatra, eu creio, Fernanda, independente se vai ser amanhã ou vai ser depois, ele vai conseguir analisar tudo isso que você está me falando pra poder fechar um diagnóstico. Mas eu ainda levanto a hipótese de autismo. Música 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 Música